Boa tarde, tudo bem? Documentação a favor? Isso, identidade, CPF, registro. Moçã, isso aqui é o quê? Tá dando pra ver... A senhora veio da guerra. A gente precisa de um registro que seja legível pra gente poder colocar as informações aqui no cadastro. A senhora não vai ter. Então, quando a senhora tiver, a senhora volta aqui que a gente faz o cadastro pra cima, tá bom? Obrigada. Próximo. Documentação a favor? Não trouxe a... Cadê a triagem? Como é que tá deixando esse pessoal sem documento passar? Próximo. Documento. Como assim que documento? Identidade, CPF. Não trouxe o CPF. Por que a senhora não trouxe o CPF? Só tá com... Me deixa a identidade a favor. Vai ser o quê? Senhora, esse CPF tá atrás. Qual a sua profissão? Faxineira. Qual a sua renda mensal? Como? 10 mil reais. A senhora tá fazendo o que aqui? Não, porque 10 mil reais eu que tenho que tá aí, a senhora tá aqui fazendo o meu cadastro e o meu auxílio. Porque... É o quê? Deixa eu colocar o meu óculos aqui pra olhar direito pra sua cara de pau. A senhora trabalha lá na casa do Silvio Santos? Porque 10 mil reais de faxineira eu vou até deixar o meu cuirinho com a senhora, porque a senhora tá levando. Então eu vou finalizar o cadastro da senhora. E a senhora eu vou estar aqui na próxima semana pra buscar o seu número do Luiz, tá bom? Não vai poder? Por que a senhora não vai poder? Ah, vai viajar. Entendi. Ah, pra Disney. Eu vou dar na cara dela. Eu vou dar... Eu vou dar na cara dela. Próximo. Documentos. Trouxe. Ah, que ótimo. Olha tudo bonitinho. Trouxe os documentos. Olha, uma pessoa que, né, pode servir de exemplo pra outras pessoas que não trouxeram os documentos. Né? Aqui, ó. Todos os documentos. Senhora... Recola e abre a cadáver Pereira Tongling Mustafa da Souza Silva. Tá certo isso aqui? Ah, foi você que mudou o nome. Ah, tô fazendo essas desgraças. Ah, tá podendo botar qualquer nome agora na identidade? É? Que massa. Qual é a sua profissão? Senhora, eu até esqueci de olhar de novo. Nicole Abracadabra Pereira Tongling Mustafa da Souza Silva. Então, senhora Abracadabra, qual é a sua profissão? Doação. Mas isso não é nem profissão. A senhora doa o quê? A doa o seu corpo. Mas no caso aí... Tem renda essa doação? Porque doação... Tá dando, né? A doação, pra não dizer outra coisa, né? Que você doa o corpo e... Entender, entender. Droga, né? Dinheiro e entender. Vamos lá. Qual é a sua renda mensal? Quinhentos reais. Quinhentos reais. Saiu uma faxineira da que vem da bolinha. Ela tá ganhando dez mil. Nunca pensou em fazer faxina. Eu vou até tá dando teu contato pra ela. Porque você tá prestando mais. Cadê o papel pra eu anotar? Depois eu pego. Aí, sua renda é quinhentos. Gasta quanto por mês? Faz o aumento da sua base? Mil reais. Tá, conta. Como é que você faz pra... Pra repor esses quinhentos reais? Porque a sua renda é quinhentos e você gasta mil. Quando você consegue esses quinhentos? A tira das carteiras dos clientes. Entender. Então, senhora abracadabra. Com o cliente do seu cadastro e... Tenho aqui o prazo de dois anos pra ser aprovado o seu auxílio, tá? E qualquer coisa, senhora, volta aí pra gente tá dando uma analisada. Se a senhora não tiver em torno de um e-mail, coisa e tal. É, demora. É, realmente demora. Talvez seja até o do presidente quando esse salsifo é aprovado. Mas é assim mesmo. É paciente, né, governo? Obrigada. Nada. Obrigada a você. Próximo. Boa tarde. Oh, meu Deus. Tá chorando por quê, senhora? O que houve? Ela tá com fome. Meu Deus. A mulher tá chorando de fome aqui. Chega. Dá um biscoito a ela. Mulher, tem sim. Tu tá negando a mulher. Deixa eu ver do creme crack aí na bolsa. Deixa eu ser amarrada. A gente vai ajeitar um lojinho pra senhora, tá bom? Não? Quebra a bolacha de creme crack. Não, a senhora tá com fome. A senhora tá chorando aí de fome. Não, quebra a bolacha de creme crack. Ah, é seco? Tem água. Ah, que é suco da fruta. A senhora sabe que chegar chorando não é requisito pra gente sair, pra gente aprovar aqui o auxílio, né? Pra gente tá aprovando. Porque a gente joga suas informações no sistema e é do sistema que aprova, não é a gente. Então a senhora chorar aqui não vai adiantar muito, não. É, adianta não. Vamos se acompanhar e continuar. Deixa o documento, por favor. Vamos lá. Isso aqui, a senhora tá dizendo que é o registro, né? Vamos ver se dá pra ler alguma coisa aqui. Não tá dando nem pra abrir. Sabe abrir que não tá dando? Abrir aqui, consegui. Pronto. A senhora veio nadando, né? Pra cá. Senhora Inácia. É isso, Inácia. Tudo bem. Faz o que da vida, senhora Inácia? Profissão dona de casa. É a professora que mais recebe que é dona de casa, né? Dona de casa. Com sua renda. Se é que tem uma renda. Ela não tem renda. Sempre. Como a senhora faz pra pagar as contas? A senhora sai pedindo? Então, quando a senhora sai pedindo, assim, uma base, quanto é que a senhora aconselha por mês? Três mil reais. A senhora tem certeza? Não tá roubando não, né? É pedindo, hein? Eu vou estar aqui, viu? Três mil reais. Pedindo. A senhora não gostaria de ver uma companhia pra pedir com a senhora. Porque eu meio que tô aqui o mês todinho pra ganhar um salário mínimo. Não chega nem perto de três mil. E eu queria, assim, né? Porque companhia, né? Mais fácil da pessoa conseguir as coisas. Talvez a gente dobre esse valor. Não. Como a senhora tá pra pedir, oferecendo ajuda. Tá bom. A senhora tem filhos? Filhos. Quantos filhos? Vinte e quatro filhos. A senhora tá bem? Como é que a senhora tá viva ainda? Não, porque tem uma vizinha minha aqui e ela tem um filho só. E é briga todo dia. O menino tem doze mil anos. É briga de dia e de noite com um só. Imagina vinte e quatro filhos dentro de uma casa. Quantos anos a senhora tem? Que eu tô com previsão de fazer uns cálculos aqui do registro da senhora. Cinquenta e dois. Com vinte e quatro filhos. Acho que ela saiu um e entrou no outro, né? Naquele tempo não tinha muito o que fazer, né? Só esperar o marido chegar, mas tudo bem. Isso. Tô concluindo. Pronto, senhora Inácio. Finalizei seu cadastro. Semana que vem tá saindo o negro da senhora. Se a senhora tiver interesse que venha aqui buscar, com que coisa a senhora entrou no site. O que é site? A senhora tem algum desses vinte e quatro filhos. Tem algum que possa lhe ensinar, entrar no site e tal. É errado, é? Que a senhora foi tene, foi tene e cada um foi pro seu dois dias de vida e já tá deixando a senhora sozinha. Vinte e quatro filhos pra senhora tá sozinha aqui. É precário, viu? É cada coisa que a gente vê aqui nesse cadastro. Mas tudo bem. A senhora vem aqui, semana que vem, que a senhora consegue pegar o seu ninho. Já que a senhora não vai conseguir ter acesso à internet, não vai saber pra onde vai, coisa e tal. A senhora volta aqui. A senhora vai tá levando o seu registro de volta, tá? Eu vou dizer, a senhora não tava no sol. Tem o varal? Tá no sol que ele seca, porque tá molhado. A senhora me enjou nele. Nada. Eu que agradeço a presença da senhora aqui. Tá? Boa sorte. Tchau. Próximo plantar. Tudo bem. Vou tá fazendo algumas perguntas aqui, mas é só pra cadastro mesmo, tá? É umas perguntinhas chatas, mas é roupinha. Qual a sua profissão? Não tem profissão autônoma, né? Tá que é autônoma. Tem TV? Não tem TV. Banheiros. Tem poucos banheiros na sua casa? Nenhum banheiro? Como é que o pessoal da sua casa faz as necessidades? Ah, a casa não sabe e joga fora. Tudo bem, por favor. Tem quatro com os quatro. Um vão só. Aquele que é, né? Um oteamento. Essa casa é piso ou cerâmica? Terra. Eu vivi muito tempo assim, na terra. Eu nasci, era na terra. Não que nem rato, dentro da terra. Mas a minha casa era assim também. O senhor ainda tem acesso à internet? Não sabe o que é internet? Tudo bem, então. Gás. Ah, no fogo de lenha. Agora tem que ter escudado com o desmatamento, né? E qualquer coisa, qualquer fumacinha, né? E o preço do gás já aumentando. Nesse dia eu vou fazer o fogo de lenha lá em casa também. Porque não tá dando. Ai. Calou, né? Tá doido, não? Não parece que o sol tá aqui, debaixo da minha cadeira o sol. Feira. A senhora faz feira? Não faz feira. Como o quê? Terra também? Como é que funciona esse sistema de sair pedindo? Porque antes da senhora veio outra mulher aqui, que ela também, ela vive pedindo. E o que ela ganha? Ganha mais do que eu. Aqui. Mas quem tá pedindo ganha mais do que quem trabalha no sol. Ele ganha um salário mínimo. Como é que funciona? Você sai assim, você diz. Esse bairro é só de uma equipe de pedindo, que esse bairro é de outro. Porque assim, na mesma casa, e muitos na mesma casa, as pessoas acabam se chateando, né? Tô entendendo. Eu vou dar uma analisada nessa aí. Quem sabe o salário tá aí desse emprego, tá? Dá a melhor, né? Porque a gente tem que procurar as melhoras. A senhora tem filhos? Dois. Então, a senhora tá viva por um milagre, né? Que a senhora não faz feira, não tem TV, não sabe o que, internet. Não vou entender. Pronto, eu terminei o cadastro da senhora aqui. E como a situação da senhora é muito precária, a gente vai tá acompanhando a senhora nesse momento. Pra dar uma analisada, ver de perto como é a situação. Pra que seja mais rápido e ser aprovado o seu auxílio, tudo bem? Senhora? Senhora? Oxi. Essa riu correndo, a mulher. Será que ela correu? Do tudo que ela tá fazendo era mentira Mas tá, velho Quando eu falei em ir lá contra uma vela Correu, mulher Ixi, Deus me livre Como esse povo vai pra... Ixi Primeiro é que eu vi Olha, olha que eu vi muita coisa aqui Primeira vez que eu vi uma situação dessa mulher Correu, nem bala pegava Ixi, já deu fim a hora, vai embora Boa tarde Não, é que aqui a gente Já encerrou Ah, tá esperando desde manhã? E agora? Já deu o meu horário aqui, mulher E agora não tem ninguém com isso Senhora, desculpa, infelizmente A senhora volte amanhã Porque o expediente da gente já acabou E não tem mais como a gente atender a senhora Senhora, não preciso xingar a minha mãe A minha mãe não tem nada a ver com isso Nem o meu pai, senhora Sinto muito, não sou eu Aqui é o sistema Porque deu a hora o sistema já fecha O computador até desligou Nada, a senhora também Eu desejo tudo Tudo de bom que a senhora está desejando pra mim Eu desejo pra senhora também, tá? Ô mulher Eu não amo a atenção Eu vou é pedir Eu vou sair pedindo Ganhar 3 mil real por meio Então eu vou fazer faxina Que nem aquela mulher Não, não dá pra me dar Eu vou sair do 6 mil real por meio O que é isso?